De 16 a 20 de março, o IPS realizou a oitava edição da IPS International Week, que contou com participantes provenientes de 12 países europeus. Sob o tema Building Bridge – Sharing Knowledge, esta edição procurou dinamizar o ambiente internacional nos campos do IPS, reforçando o contacto entre a comunidade académica e os participantes internacionais. Para além disso, de acordo com a professora Fernanda Pestana, vice-presidente do IPS, com a realização desta ação, entre aulas, workshops, sessões de job shadowing e reuniões de trabalho, foram focados temas como o impacto da internacionalização das instituições no ensino superior, os empregos inovadores na Europa e as profissões do futuro. Para muitos dos docentes internacionais, esta foi a primeira vez que estiveram no IPS, revelando que escolheram a instituição com o objetivo de reforçar as parcerias estabelecidas e de partilhar experiências. E de partilhar experiências. E de partilhar experiências. O contacto com docentes internacionais é considerado pelos estandos portugueses como um elemento pertinente na sua formação. Para Marta Silva, estudante do curso de esporto da ESIPS, a iniciativa foi muito interessante. O sol, a praia, a boa comida, a hospitalidade e a qualidade dos recursos e das instalações do Politécnico foram apontados pelos estandos internacionais como os principais elementos de motivação para a sua vinda até ao IPS. Para os estudantes, o evento consiste ainda em excelentes oportunidades para praticarem a língua portuguesa e viverem experiências multiculturales. Esta iniciativa deu também a conhecer a região, a cultura sadina, as instalações e formação do IPS, promovendo a instituição como destino de mobilidade. Música 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 Música